Foi instalada a CPI da Energiza na Assembleia Legislativa e a companhia será investigada quanto ao serviço oferecido e possíveis abusos de tarifas na conta de energia elétrica e dívidas abertas com o Estado de Rondônia. Um grande debate, um trabalho de investigação, porque nós temos o abuso em relação ao consumidor, que é a parte mais fraca nesse elo, que tem dificuldade por aí que a Energiza chega, troca o seu medidor sem nem a presença do consumidor estar presente. Nós temos uma outra dificuldade que é desse aumento abusivo da tarifa, porque lá em março, março, abril, dizia, olha, o aumento foi de 27%, mas daqui a pouco você tem uma conta que era 100 que veio para 150, que no outro mês veio para 200, no outro mês veio para 250. Alguma coisa está errada aí, alguma coisa está errada. E a comissão da Assembleia Legislativa, ela tem essa missão, dar um parecer, um diagnóstico positivo à sociedade rondoniense. Não só isso, nós temos o contrato prefeito, que também vai ser fiscalizado pela comissão na Assembleia Legislativa. Eu sei que os municípios têm a receber da dívida que a Energiza deve ao estado de Rondônia, que é de 1 bilhão 492 bilhões de reais ela deve e na verdade a vontade de pagar é só 791 milhões. Nós vamos cobrar o que ela deve ao estado, porque se nós conseguirmos efetivar essa cobrança e receber, os municípios, todos os 52 municípios do estado serão beneficiados. Vão receber recursos na fonte de recursos livres aqui do município para fazer os investimentos que tanto o município precisa. Então nós temos aí uma longa demanda, serão 90 dias de trabalho, iniciando de amanhã então, fazendo esse trabalho de fiscalização. A nossa vontade da comissão é dar aos rondonienses uma resposta muito positiva nesse sentido. Os salões de energia dobraram o preço, está abusivo, em vista de antigamente, está super abusivo, estou insatisfeito com o serviço que vem prestando dessa empresa. E eu peço que isso, as autoridades competentes tomem providência para que pare com essa roubalheira, que para mim é uma roubalheira que está acontecendo, que tudo volta aqui, era antes, para de cobrar, que eu sei que é um roubo isso aí que está acontecendo.